Uma forca à sua espera. Capítulo 4 Serio e Mona conseguiram que o juiz os recebesse de novo, pouco antes de seu regresso a Tucson. Compreendo que é duro para vocês, disse o juiz, estimavam muito Pat Morrison e gostaria de ajudá-los, mas não será possível. Ele foi julgado imparcialmente e não pensem que fico satisfeito quando sou obrigado a ditar uma sentença de morte. Mas o senhor falou de novas provas, insistiu a jovem. E Serio viu alguém sair da casa do banqueiro. Eu sei, mas sua palavra vale pouco. Não esqueçam que é amigo de Pat, protegido seu. E muito natural que deseje salvá-lo, mesmo supondo que tivesse visto alguém, nenhum jurado acreditaria. Até eu duvido. Que provas precisa então, senhor juiz? Perguntou o rapaz. Se além de você outra pessoa tivesse visto essa pessoa sair da casa do senhor Leman, então as coisas mudariam. O senhor quer dizer outra testemunha? Perguntou a jovem. Sim. Mas ninguém mais viu, não é? Perguntou a jovem, olhando para Serio. Creio que não. O juiz despediu-os, mas nenhum deles percebeu que alguém ouvirá toda a conversa através da janela. Essa pessoa afastou-se quando os dois saíram. Serio seguia batido ao lado da moça. Você devia ter dito isso durante o julgamento, disse ela. De qualquer forma não adiantaria nada, replicou o rapaz. Você não ouviu o que o juiz disse? Mesmo assim, eu declararia, mas não tinha muita certeza. Não tinha muita certeza? Perguntou a jovem, surpresa. Não. Na verdade eu tinha medo que Petty cometesse alguma tolice. Saiu de casa furioso. Jurou que conseguiria aquele adiamento de qualquer forma. Eu fiquei com medo, por isso decidi segui-lo. Fez uma pausa. A jovem incitou-o com o olhar para que continuasse e Serio continuou. Procurei o primeiro no cabaré. Não a avi e tranquilizei-me pensando que podiam estar juntos. Mas então ouvi os tiros. Ele saiu pouco antes. Eu cheguei à janela depois de ouvir os tiros. Onde você estava? Andava sem rumo. Deixará o cavalo em frente ao cabaré e saíra caminhando. Quando soarem os tiros corri e vi Petty sair, com o revólver na mão. Assustei-me. Naquele momento, tive quase certeza de que ele matara o Sr. Leman. Não tive coragem de ir ao seu encontro. Logo apareceram os curiosos e invadiram a casa. Não sei quanto tempo permaneci na escuridão. Depois decidi ir até a delegacia e ver o que estava acontecendo. Foi então que vi um homem sair da casa ao lado do banco. Então ele não saiu da casa do banqueiro? Não. Por isso não suspeitei nada naquele momento. Na realidade nem dei muita importância ao fato. Por que acha agora que esse homem poderia ser o assassino? Porque Petty não mente. Se tivesse matado o Sr. Leman admitiria sua culpa. Eu assisti ao julgamento e ouvi-o repetir sua inocência. Não sei como me ocorreu pensar naquele homem e durante a última sessão dirigi-me exatamente ao lugar de onde o vira sair. Que viu lá? Perguntou a jovem com incontida curiosidade. E um armazém vazio. Ali não há nada. Percorre o todo. Tem três compartimentos e uma espécie de pátio. Ali encontrei umas escadas que comunicam com a casa vizinha. Essa casa é a do banqueiro. A porta estava fechada, mas eu entrei por uma janela com as vidraças quebradas. Tem certeza de que é mesmo a casa de Leman? Não é a casa em si. Creio que a utiliza como um depósito. Ali há muitos documentos amontoados. Sua casa fica embaixo. Então. Comecei a pensar. Que poderia estar aquele homem fazendo num armazém abandonado? Então pensei que poderia ser o verdadeiro culpado, que utilizar aquele caminho para que ninguém o visse. Quando corri a declarar ao juiz a minha suspeita, o julgamento já fora encerrado e pete declarado culpado. Meu Deus! Exclamou a moca. E uma possibilidade tão remota. E a senhorita tem razão. Eu não vi nada. E estava na janela. Não poderia ver, disse Sirio, porque tudo isso aconteceu do outro lado. Onde estava aquela carroça do vendedor ambulante? Sim, respondeu o rapaz, exclamando logo a seguir, a carroça. O velho que a conduzia deve ter visto o homem. Como? Sim, senhorita Sheridan. Ele estava parado na esquina e eu me lembro que só foi embora depois que levaram Pet. Deve ter visto tudo. Sirio! Exclamou a moça com os olhos brilhantes. Temos de encontrá-lo.